Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos estudar hoje probabilidade. Mas, antes que a gente entre nesse conteúdo, antes que a gente entre nesse conteúdo, nós iremos, eu vou pedir para vocês abrir o livro na página 170 e 171, ok? E também pegar todo o seu material que é disponível aí, desde o lápis, a borracha, e também fazer as anotações, olha, nisso aqui, que no livro de vocês não tem essa explicação, ok? Aqui é um esqueminha que é para facilitar o entendimento de vocês. Então, o que é probabilidade? É a medida de chance de algo ocorrer, né? Então, a medida de chance de algo ocorrer. Outra coisa aqui que eu quero que vocês prestem atenção, nós temos aqui, lembra a fração, numerador e denominador. Por exemplo, eu tenho uma moeda, e a moeda tem duas faces, a cara e a coroa. Eu sou a cara e vocês aí é a coroa. Então, qual é a probabilidade de sair cara ou coroa? Então, como é que a gente vai entender isso aí? Então, olha, como tem duas faces, é o denominador. Cara ou coroa é a possibilidade, é a chance que eu tenho de sair ou cara ou coroa, né? Então, em duas possibilidades tem uma chance só, ou cara ou coroa, né? Então, a metade para cada um, então, meio. E aí, para a gente entender melhor, eu quero que vocês prestem atenção aqui. O numerador, o número de possibilidades que o evento pode ocorrer, né? Para que o evento ocorra. Então, essa parte aqui de cima da fração, que é o numerador, significa o número de possibilidades que o evento ocorra, para que o evento possa vir a ocorrer. Esse número aqui de baixo, que é o denominador, significa o quê? O total de possibilidades, né? Para ocorrer essa chance aqui. Então, de duas possibilidades, tem a chance de ocorrer uma vez, ok? Por quê? Porque a moeda, ela tem duas faces. Ou é cara ou é coroa. Ou sai cara ou sai coroa. Compreendeu mais ou menos? O numerador é o número de possibilidades. Então, tem uma chance de sair ou um ou outro. Já que a moeda, ela tem duas faces. Então, tem duas possibilidades. Então, o total de possibilidades, mais ou menos. Espero que vocês tenham compreendido isso aí. No livro de vocês, na parte 170, né? O primeiro item, tá pedindo pra vocês prestar atenção com relação. Bárbara está brincando com o jogo de trilha e faltam poucas casas para ela atingir o fim e vencer. Para andar com seu pino, né? Deixa eu pegar aqui o material, pra ficar melhor. Ela lança um dado comum em forma de cubo e anda tantas casas quanto for o número que aparece na fase que fica andada para cima. Olha, quais as afirmações são corretas, né? Aí, diz assim. Um dado, ele é dividido, né? Ele tem seis faces. Então, olha. Ficaria como aqui? Seis faces, né? E aí, ela vai estipular a probabilidade, no caso. De que mesmo aqui? Deixa eu pegar novamente o livro. Desculpe, hoje eu tô. Então, ela vai lançar, né? Para andar com seu pino, ela lança um dado comum em forma de cubo e anda tantas casas quanto for o número que aparece na face que fica. O dado é para cima, né? Ah, então. A probabilidade de sair o número 3 na face que fica para cima do dado é 1 de 6. Gente, por que 1 de 6? Porque o dado, ele tem do 1 ao número 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se repete o número 3 aí? Não. Só tem uma vez. Então, é uma possibilidade. Por que 1 sobre 6? Porque o dado, ele tem seis faces. Então, a possibilidade de sair o número 3 é uma vez. A possibilidade de sair o número 2 é uma vez. A possibilidade de sair o número 1 é uma vez, né? Porque não se repete o número. Tem de 1 a 6, acabou. Agora, se dissesse assim, a possibilidade de sair números pares, aí você ia observar, olha. De 1 a 6, nós temos o número 2, que é par. O número 4, que é par. Né? O número 4, que é par. E o número 6, que é par. Então, seria três, né? Chances, né? Num total de seis. Então, poderia sair... Tem a possibilidade de sair três números pares, ou seja, ou o número 2, ou o número 4, ou o número 6, né? Em um total de seis possibilidades. Se fosse o número ímpar, só tem o número 1 e o número 5, né? Então, a probabilidade de sair o número ímpar é duas em seis. Deu para compreender mais ou menos? Aí, eu trouxe aqui uma tabela, né? De um lado, nós temos aqui o número de meninos e meninas que gostam de feijoada. E de outro, nós temos do lado aqui o número de meninos e meninas que gostam de churrasco, né? E aí, qual é a probabilidade dele, do todo aqui, gostar mais de churrasco, gostar mais de feijoada, né? De forma aleatória. Então, para a gente saber, a gente tem que fazer esse cálculo, né? E como é que a gente vai calcular a probabilidade? Então, preste bem atenção. Aí, olha aqui as alternativas, olha aí. Em dez chances, uma vez, né? Uma. Em dez chances, três, né? Então, em dez, sete, né? Então, em dez possibilidades, pode ocorrer sete vezes, sete pessoas ou sete, o número de pessoas gostar de feijoada de forma aleatória, ok? É mais ou menos assim. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu pego o total de crianças, né? Eu vou pegar o total de meninos e meninas que gostam de feijoada. Então, oitenta mais sessenta, eu vou botar aqui, olha aí. Oitenta mais sessenta dá cento e quarenta, né? Então, quando eu pego esse total aqui, de pessoas que gostam de feijoada, eu já vou fazer o meu denominador, desculpe, o meu numerador, né? Então, aqui eu já tenho o meu numerador. Agora, eu tenho que encontrar o meu denominador. Então, eu já tenho aqui o número de possibilidades que o evento ocorre. Então, cento e quarenta pessoas aqui. Mas, para eu saber, né, o meu denominador, que é o total de possibilidades, eu vou ter que somar tudo, tudo isso aqui. Então, se eu já sei que tem cento e quarenta, então, eu falto somar a quantidade de pessoas que gostam de churrasco. Então, vinte mais quarenta dá sessenta. Então, cento e quarenta mais sessenta, duzentos, né? Então, eu já sei que o meu denominador aqui é duzentos. Então, duzentas pessoas no total aqui. Para a gente ter uma probabilidade de quantas pessoas gostam aleatoriamente de feijoada, né? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar aqui, né? Eu vou eliminar o zero de cima e o zero de baixo. Gente, é importante que vocês lembrem das frações equivalentes. Nenhuma fração equivalente, quase que não sai. Bom, nas frações equivalentes que nós estudamos nos vídeos anteriores, né? Nós multiplicávamos e dividimos, né? E dividíamos, melhor dizendo, pelo mesmo número. Então, nas frações equivalentes, a gente divide e multiplica pelo mesmo número. Nesse caso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente elimina os zeros e vai dividir pelo mesmo número. Tanto o seu numerador, como o seu denominador, ok? Então, nesse caso aqui, a gente deve lembrar das frações equivalentes, que foi das nossas últimas aulas, né? Que nós estudamos frações. E a fração equivalente, né? Quando a gente vai fazer essa parte de fração equivalente, a gente multiplica e divide pelo mesmo número, tanto o numerador como o denominador. Numerador e denominador, ok? Então, aqui eu vou dividir por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 20 dividido por 2 vai dar 10. Achamos a probabilidade de pessoas que gostam mais de feijoada, né? Então, 7 décimos. Tem 7 décimos aqui? Tem alternativa C. Entenderam mais ou menos como funciona o cálculo de probabilidade? Nesse caso aqui, a gente tem um total de 200 pessoas, né? E vai ser o denominador. E o total de pessoas que gostam de feijoada, ok? Vai multiplicar pelo mesmo número e vai encontrar a probabilidade. É dessa forma que funciona. No item 1 do livro de vocês, novamente pegando aqui, né? Tem uma mesinha que eu boto aqui embaixo. E aí, é a questão da possibilidade do dado aí que ela vai jogar, né? E Bárbara está brincando. Então, a probabilidade de sair o número 3 na face que fica para cima no dado é 1 sobre 6. Porque existe uma possibilidade de sair o número 3 dentre as 6 possibilidades que existem ao todo, né? Então, quais afirmações são corretas? As duas afirmações são corretas, ok? Aí, diz assim. A probabilidade de sair o número par na face que fica para cima do dado é 3 sextos. Lembra que eu expliquei para vocês? Né? Olhem. O dado tem o número de 1 a 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantos números pares? 3 números pares, né? Quantos números ímpares? 2 números ímpares. Então, em um dado com 6 faces, então eu tenho 3 chances de possibilidade de sair números pares. Se fosse em relação aos números ímpares, eu teria possibilidade de sair 2 números ímpares numa face com 6, ok? Então, a gente deve focar, prestar atenção na questão do numerador e do denominador. Por que, turminha? Porque, olha, o numerador, só voltando à explicação. O numerador é o número de possibilidades que o evento pode, né, que venha a ocorrer, né? Então, a gente tem que focar nisso aqui. E o seu denominador? É o total dessa possibilidade, né? Então, a quantidade de vezes, né, que isso pode ser naquela quantidade de chances que tem. Então, a gente tem que focar nisso aqui. Legenda Adriana Zanotto